A estrutura de Mauro Cid é uma coisa que já era para ter acontecido há muito tempo. Aliás, aconteceu e voltaram a aprender porque ele deu uma declaração que contrariava tudo aquilo que ele tinha dito antes. Ele basicamente disse que ele confessou, que ele relatou coisas sob pressão. Lembrem que ele disse em vídeos que foram gravados, expostos, de modo espontâneo, ele disse, conversando com outra pessoa, mandando áudios de celular, ele havia dito que o Alexandre Moraes se tornou a lei, que não existia mais Constituição, lei no Brasil, que agora o Supremo é a lei, que eles tinham uma história pré-definida, eles só estavam como procurando peças para encaixar nessa história, para construir a narrativa, para gerar a condenação de pessoas, eles já tinham um alvo definido, ele veio exposto toda essa série de ilegalidades em público. E aí, adivinha o que aconteceu? O próprio ministro Alexandre Moraes manda ouvir o Mauro Cid e manda prendê-lo. Quando, na verdade, quando você noticia ilegalidades contra uma autoridade, quem tem que fazer investigação é alguém externo. E quem é externo que tem que fazer nesse caso? É o Senado Federal, que tem a competência dentro da nossa tripartição de poderes para frear abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado tinha que ter investigado. Nisso, eu quero parabenizar mais uma vez o senador Eduardo Girão, que propôs uma CPI de abuso de autoridade diante desses fatos que vieram à tona para esclarecer o que realmente tinha acontecido, para esclarecer esses abusos denunciados pelo Mauro Cid, mais uma vez, espontaneamente. Aí ele vem, e dentro de um contexto em que existe um risco de quebra de acordo e de delação dele, dele perder os benefícios, dele sofrer todas as punições, aí ele desdiz o que ele disse nos áudios espontâneos. Mas sem que tenha sido investigado, sem que tenha tido uma apuração completa. Lembrem que nas colaborações premiadas, tudo fica gravado, os depoimentos dos colaboradores ficam gravados. Então, se o ministro Alexandre Moraes e o Supremo querem defender a sua reputação e credibilidade, esclarecer o que de fato aconteceu, eles tinham que ter trazido tudo à tona. E vindo esses áudios, esses vídeos à tona, a gente ia ver o quanto espontânea foi, de fato ou não, a colaboração, a delação premiada de Mauro Cid, que, na melhor das hipóteses, depois de tudo o que aconteceu, perde em grande medida a credibilidade. Porque agora você tem duas versões, a versão de que ele relatou fatos e a versão de que ele seguiu ou obedeceu a narrativa para buscar a sua liberdade. Depois, aliás, uma prisão de vários meses, sem acusação formal, o que colocava ele numa posição de evidente constrangimento ilegal. E por que o constrangimento da Lava Jato, que gerava prisões e podia impactar a decisão por delações, era legal e agora o constrangimento é ilegal? É simples, porque na Lava Jato as prisões não passavam o prazo legal. As prisões preventivas tinham fundamento e, dentro do prazo legal, confirmando esse fundamento, as pessoas eram acusadas criminalmente. É diferente do que acontece no Supremo Tribunal Federal, em que Silvio Inês Vazquez, por exemplo, está preso há meses e meses e meses sem uma acusação formal. Oito meses sem acusação, o que demonstra cabalmente a ilegalidade da sua prisão preventiva. Da mesma forma como Anderson Torres ficou meses e meses preso sem acusação, da mesma forma como Mauro Cid ficou meses e meses preso sem acusação, até que, debaixo das pressões, ele delatou e desdisse a delação dele em áudios espontâneos que não foram checados, não foram confirmados, não foram investigados. Então, a mínima consequência de todo esse episódio é a perda da força das declarações de Mauro Cid, que agora, para valerem, para poderem ser usadas como prova contra quem quer que seja, vão exigir provas absolutamente independentes. Não basta mais, como seria necessário antes, provas de corroboração ou provas de confirmação dos depoimentos do Mauro Cid. Diante desse diz, não diz, desse diz, se desdiz, diante disso, agora, são necessárias provas independentes para que alguém possa convencer o público, um juiz, um julgador isento do que realmente aconteceu. Agora, a questão que fica, nós seremos, de fato, um julgador isento ou nós seremos um ministro que não tem competência, que não tem atribuição, que jamais recebeu uma distribuição aleatória por sorteio do caso, decidindo esse caso, contrariando todas as regras de imparcialidade, de isenção nacionais e internacionais, dentro do que a gente chama de um tribunal de exceção, que é um tribunal excepcional, criado excepcionalmente para julgar determinadas pessoas e fatos, escolhido a dedos para, como se vê claramente, perseguir politicamente uma direita, perseguir politicamente personagens que são líderes da direita, que é o que a gente tem visto há muito tempo e denunciado aqui por meio de buscas e apreensões sem fundamento, por exemplo, que caracteriza um phishing expedition por meio de decisões que calam vozes praticando censura da direita no Brasil e uma série de outras decisões que constituem abusos flagrantes, como essas decisões de prisão, que se estendem por meses e meses e meses. Então, esse é o breve retrato dessa soltura de Mauro Cid, que, aliás, nunca deveria ter sido preso, não pelo menos antes de se esclarecerem os fatos. E se ele foi preso justamente para evitar que ele insistisse na versão espontânea declarada por áudio? Essa prisão parece mais é um calaboca. Essa prisão parece mais uma forçação de barra para que ele silenciasse e confirmasse a versão oficial dos fatos, originalmente declarada, e desconfirmasse a versão declarada espontaneamente em áudios para terceiros. É esse o retrato pintado hoje.